Olá pessoal, tudo bom? Então nós estamos vendo aqui essa história de Adyamila e agora vai ter um diálogo entre os Djamadutas e Djamaraj. Eles ficaram confusos, né? Eles sempre levavam as almas pecaminosas para lá e eles não conseguiam levar a Djamila. Mas como é que esses caras conseguiram impedir a gente, né? Então eles começaram a perguntar, a Djamaraj, né? Falam assim, se nesse universo existem muitos governantes e magistrados que discordam da punição e recompensa a serem distribuídas, suas ações contraditórias neutralizarão umas às outras e ninguém será punido ou recompensado. Caso contrário, os seus atos contraditórios deixarem de neutralizar uns aos outros, todos terão que ser punidos e recompensados ao mesmo tempo. Está tendo uma confusão aqui, quem é que manda, né? Esse cara é confuso mesmo, não sabia. Parecia só de Amaraj que dava a ordem, né? Então eles continuam falando assim, visto que não há diferença entre carmes ou trabalhadores, pode haver, visto que há diferentes carmes ou trabalhadores, pode haver diferentes juízes ou governantes para administrar a justiça. Mas assim, como o imperador poderoso controla diretamente administradores departamentais, deve haver um controlador supremo para orientar todos os juízes. de Amaraj, tem que ter um supremo. E para eles, de Amaraj era o supremo, né? Então, o que está acontecendo? Realmente eles ficaram assim, confusos, né? E dão muitos argumentos e falam, não pode, né? A gente, o Guilherme, o Guilherme continuou falando, né? Sendo assim, sendo então, crivado dessas perguntas, o senhor de Amaraj, o controlador supremo das entidades vivas, ficou muitíssimo satisfeito, ficou satisfeito com seus mensageiros por ouvir-os falar o santo nome de Narayna. Lembrou-se dos pés de lote do senhor e começou a responder. Eles falaram, o que o pecaminoso, a Gema lá, falou Narayna e os justiça-dudo falaram que não podiam levar eles e ficou falando Narayna, Narayna e o Guilherme gostou. dos Gema doce, tem que falar a palavra Narayna. O papai fala o significado porque ele é um devoto, né? Ele lida com pessoas pecaminosas. Quando ouve o nome Narayna nos pés de infernal, ele ficou assim, pô, que alívio. E Amaraj disse, meus queridos servos, vós me aceitastes como supremo, mas de fato eu não sou, explicando, né? Acima de mim e acima de todos os outros semideuses, inclusive Indra Chandra, existe um supremo mestre controlador. As entidades vivas, as manifestações parciais de sua pessoa são Brahma Vishnu e Shiva, questão encarregada da criação, uniquilação e manutenção do universo. eles são como dois, ele é como dois fios que formam o comprimento e a largura de um tecido entrançado. O mundo inteiro é controlado por ele, assim como um touro é controlado por uma corda fincada em seu nariz. Tem um supremo mesmo, tem um chefão que controla tudo. Aí começa a explicar, né? sobre que Krishna é o supremo controlador. Acima de Vishnu, de Brahma, de Shiva, tem um supremo, né? Esse é Vishnu. E aí eles iam falando, né? Eu, de Amaraj, eu mesmo, né? De Amaraj, o rei do céu, Indra, Vasso, todo mundo, assim, os outros grandes reis que estão ocupados nos afalentos departamentos, bem como os mesmos semideus, como o Brihaspete, né? grandes sábios, brigos, né? a saber. Entretanto, todos livres de influência, não, todos nós estamos livres da influência, né? dos modos inferiores, né? Que são os modos básicos, né? paixão e ignorância. Entretanto, porque os semideus, os controladores, são no modo da bondade, né? Nós estamos livres do modo da paixão e da ignorância. Entretanto, embora estejamos no modo da bondade, não conseguimos entender as atividades da suprema personalidade de Deus. Nem nós conseguimos entender a suprema personalidade de Deus. Que então há de se dizer de outros que, sob a ilusão, meramente especulam tentando conhecer Deus? Então, de Amaraj, falando assim, olha, o supremo controlador é a suprema personalidade de Deus, Krishna. Nem nós conseguimos entender ele, que dirá as outras pessoas comuns, né? Ordinárias. Ele está falando assim, a posição, né? Da suprema personalidade de Deus. Ele continua falando. Os mensageiros do senhor Vishnu, que são adorados, até mesmo pelos semideuses, possuem maravilhosos braços, traços corpóreos, tais como o senhor Vishnu. E só muito raramente alguém consegue vê-los. Os Vishnu Dutas protegem os devósitos do senhor, das mãos dos inimigos, das pessoas invejosas, inclusive da minha jurisdição, bem como das perturbações naturais. Fala assim, olha, os Vishnu Dutas protegem os devotos de todo mundo, né? Inclusive de mim, da natureza, né? Os Vishnu Dutas protegem os devotos de todo mundo, da jurisdição de todas, todas as entidades de vida. O senhor Brahma, aí fala, o senhor Brahma, aí fala sobre, fala agora sobre os Mahajanas, os grandes líderes espirituais da humanidade, né? O senhor Brahma, o Bhagavan Arda, o senhor Shiva, os quatro Kumaras, o senhor Kapila, né? Suayambuva Manu, Pravada Maharaj, Janaka Maharaj, o avô Bhishma, Bali Maharaj, Shukadeva Goswami e eu, né? De Maharaj, né? Eu próprio. Conhecemos o verdadeiro princípio religioso. Meus queridos servos, esses princípios religiosos, conhecidos como Bhagavata Dharma, ou rendição ao Supremo Senhor, em amor a Deus, não está contaminado pelos modos materiais da natureza, né? Quer dizer que o princípio religioso máximo, chamado Bhagavata Dharma, é a rendição completa a Deus, o amor a Deus, o amor puro a Deus, e não está contaminado pelos modos da natureza material. Ele é muito confidencial e difícil de ser entendido pelos seres humanos comuns. Mas se por acaso alguém tem a boa fortuna de compreendê-lo, liberta-se de imediato e assim retorna ao lar, retorna ao Supremo. Então quem entende o serviço emocional, quem tem a fortuna de ocupar o serviço emocional, entender o serviço emocional, ele se liberta imediatamente. Olha aqui, a fortuna de estar ocupada em serviço emocional, né? A suprema personalidade de Deus. O serviço emocional, começando com o canto do santo nome do Senhor, é na sociedade humana o princípio religioso definitivo da entidade viva. Olha aí. Cantar os nomes de Deus é o princípio religioso máximo, né? Assim está falando aqui, é o princípio religioso definitivo da entidade viva. Então é a perfeição, o serviço emocional, né? A suprema personalidade de Deus. Ele continua falando. Portanto, deve-se entender que cantando o santo nome do Senhor e cantando as suas qualidades e atividades, a pessoa livra-se facilmente de todas as reações pecaminosas. Quem canta o santo nome de Deus e qualifica as suas atividades sacerdotais, se purifica de todas as atividades pecaminosas. Este é o único processo recomendado a alguém que deseja livrar-se das reações pecaminosas. Olha que interessante. Mesmo alguém, mesmo quem canta o santo nome do Senhor com pronúncia inapropriada, ficará aliviado do cativeiro material, se cantar sem cometer ofensas. Mesmo a pessoa canta de maneira errada, assim, mas se ela não comete ofensa, canta assim, realmente desamparado, orando a Deus, ela tem o benefício, né? A Djamila, por exemplo, era extremamente pecaminoso, mas enquanto morria, ele meramente cantou o santo nome e, embora chamasse seu filho, alcançou a completa liberação, porque lembrou-se do nome de Narayna. Esse A Djamila, pecaminoso da Narayna, ele realmente purificou, porque ele lembrou do nome de Narayna, a suprema personalidade de Deus. Portanto, considerando todos esses pontos, os homens inteligentes decidem-se a eliminar todos os problemas adotando o serviço devocional de cantar o santo nome do Senhor, que está situado nos corações de todos. Deus está situado nos corações de todos. Quem canta o santo nome do Senhor, as pessoas inteligentes vão adotar esse processo. Nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre esse tema aqui do cantar do santo nome, tá? Obrigado.